O bagulho de morte, tá ligado? Uma pessoa que já tava morta, aí ele fez uma piadinha de mau gosto aí. Vamos nem entrar no caso, não, vai. Vou dar um E aqui, se tiver W. Pegou! Arrebenta! Chumba! Aí! Boa! Não tá pra achar não, amigo! Pega o gatinho agora, vem cá. Eu tenho um ulti ainda, tá? Caralho! Se eu desviar do bagulho dela, talvez eu consiga stunar, mano. Bom dia, Marquinha aqui. Bom dia! Próximo os buracos, hein? Vem, 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 vem! Eu gostaria de informar que seu produto já se encontra em nossa loja. Dois consolos tamanho Monster e uma calcinha comestível sabor tamarino. Que isso aí, mano? Paulo e nojosa! Não fui eu que...